Galaxy M13 versus Galaxy A13. E aí, será que tem muita diferença entre esses dois celulares? Será que só muda o nome? O que é melhor em um, o que é melhor em outro? É sobre isso que você vai ver no vídeo de hoje, então bora lá. Eu sei que às vezes comprar produtos eletrônicos é uma dor de cabeça. Fica difícil de escolher o melhor pelo menor preço, né? E é por isso que aqui no canal eu sempre venho trazendo a minha opinião sincera sobre os produtos pra você fazer uma compra inteligente. Por isso, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você fica sempre sabendo quando eu trago um conteúdo novo e com isso você não vai ter mais essa dor de cabeça ao comprar um produto eletrônico. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Mas pois bem, vamos agora realmente para o vídeo, né? O Galaxy M13 e o Galaxy A13, será que só muda a traseira deles? Será que tem mais alguma outra coisa além do nome diferente? Vamos lá, vamos ver sobre isso e vamos começar realmente falando sobre o design de cada um deles. O que é interessante de se falar é que ambos têm as suas câmeras de um formato isolado. Só que o Galaxy A13, ele tem já um formato muito semelhante ao Galaxy A32. Enquanto aqui é o Galaxy M13, ele já parece mais com a família do A23, M23, A72 e outros aparelhos da Samsung. Um outro ponto também é que o Galaxy A13 tem a sua traseira totalmente lisa, ficando mais perceptível, mais fácil de pegar a marca de dedo. Enquanto aqui no Galaxy M13, ele tem um certo relevo em toda a sua traseira, não somente trazendo o embelezamento para o aparelho, mas também dificultando para que ocorra marcas de dedo nele. Mas é bom ressaltar também que, na minha opinião, existe uma possibilidade maior de ele acabar arranhando exatamente por ter essa textura. O Galaxy A13 também tem facilidade de arranhar, mas eu não imagino que será da mesma forma que o Galaxy M13. Ah, e se você está realmente interessado talvez em algum dos dois modelos, dá uma olhada nos links na descrição, porque ali eu trago os celulares com ofertas e para você comprar em fornecedores confiáveis. Ainda que a sua traseira seja diferente, a sua parte da frente, onde seria a sua tela, tem muita semelhança, porque ambos os aparelhos têm 6.6 polegadas. É uma tela realmente considerável para os dois nessa mesma faixa de preço. Ambos também têm uma tela do tipo IPS LCD, mais propriamente o tipo TFT, com a resolução Full HD+. O fato de ter uma resolução Full HD+, é bom, porque ela traz melhor qualidade de imagem, seja para você mexer aqui no aparelho, seja para você ver uns vídeos, seja para você estar jogando ou ver uma imagem das redes sociais. E você não vai ter dor de cabeça em nenhum dos dois de saber qual é o melhor ou pior, já que são a mesma coisa. A velocidade de tela de ambos os modelos também é igual, é de 90 Hz. E tem a sua impressão digital no botão Power, seja o Galaxy M13 ou o Galaxy A13. Já o seu armazenamento também você não vai ter dor de cabeça. Ambos vêm com 128 GB de armazenamento e 4 GB de memória RAM. E o que é legal é que você ainda consegue adicionar mais memória RAM, seja no Galaxy M13 ou no Galaxy A13, através da funcionalidade RAM+. Eu já trouxe essa funcionalidade do Galaxy A13 aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, onde você consegue colocar mais memória RAM, pegando parte do armazenamento interno e transformando em memória RAM. Em breve vou trazer do Galaxy M13 como você consegue fazer isso também, então fica ligado no canal. Já o seu processador também é o mesmo, é o Exynox 850. Em relação a AnTuTu, vai estar aparecendo na tela a pontuação de cada um, e aí você tira as próprias conclusões de qual teve a melhor pontuação. Já em conjunto de câmeras temos uma leve diferença entre os dois modelos. Por quê? Em relação a megapixel, as lentes de câmeras presentes no Galaxy M13 e no Galaxy A13 são da mesma quantidade de megapixel, né? Sendo a sua principal de 50, a grande angular de 5 e o seu sensor de profundidade de 2. Só que a diferença é que no Galaxy A13 nós temos um sensor a mais, que é o sensor da câmera macro, que aqui no Galaxy M13 nós não temos presente. Já na parte frontal também são da mesma quantidade de megapixel, 8 megapixel em cada um dos modelos. E ambos também conseguem gravar em até Full HD a 30 fps, seja na câmera traseira, seja na câmera frontal. Já em relação a bateria, olha, eu tenho que te dizer que você também não vai ter dor de cabeça. Ambos vêm com 5.000 mAh de bateria, que no uso moderado você consegue utilizar por um dia inteiro, e se você usar pouco dá até para dois dias. Já em relação a saída de som, ambos vêm com uma saída de som mono, mas propriamente na parte de baixo do aparelho. Só que é legal de se falar também que ambos têm a funcionalidade Dolby Atmos presente. Ela é possível ser ativada quando você está utilizando um fone de ouvido. Se você quiser saber mais como essa funcionalidade é ativada, dá uma olhada no canal que quando eu trazer aqui o vídeo de dicas e funções, eu vou ensinar também como você consegue ativar ela através do Galaxy M13. Já para chips de operadora, a gaveta vem com dois espaços para chips de operadora e um exclusivo para o cartão de memória micro SD. Ambos vêm, de acordo com o site que moviu, com o Gorilla Glass 5 presente. Então isso ajuda a evitar arranhões no aparelho e também caso ocorra uma queda acidental, que ele não seja danificado. Claro que eu sempre informo e sempre indico, utilize uma capa de proteção, uma película protetora de qualidade, para caso o celular caia, você não fique apenas limitado ao Gorilla Glass, que a gente sabe que muitas vezes o celular cai no chão e ainda assim acaba sendo danificado. E para terminar, a gente não pode deixar de falar sobre o preço, porque o Galaxy A13 você consegue encontrar na caixa dos R$ 1.200 a R$ 1.400, em grandes ofertas é possível chegar talvez um pouco mais barato. Só para você ter uma ideia, nos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram, o Galaxy A13 já ficou abaixo de R$ 1.100. Então eu até te indico também, dá uma olhadinha nos nossos grupos de ofertas, que lá a gente sempre posta a melhor oferta do dia. Então o preço deles é muito semelhante, né? O Galaxy M13 também aí na casa, dos R$ 1.200 a R$ 1.400. Só que como o Galaxy M13 é um lançamento, ele é um pouco mais recente que o Galaxy A13, que também foi lançado recentemente, ele acaba sendo hoje um pouquinho mais caro. Só se você levar bastante em consideração, os modelos em relação ao conjunto técnico presente, é a mesma coisa, com exceção a uma lente de câmera. Porque lá no Galaxy A13 nós temos uma câmera macro adicional, coisa que nós não temos aqui no Galaxy M13. Tirou isso, câmera macro não é importante para você? Olhe mais, realmente se foque mais no design, porque em conjunto técnico, tirando a câmera macro, vai ser a mesma coisa. Bem, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa aí seu like, quero ver a sua participação no canal. Isso me ajuda a outras pessoas também saber a diferença entre eles, que a gente já descobriu aqui, que na verdade não existe muita coisa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.